Música Olá a todos e bem vindos a mais um vídeo dos jogos que terminei esta semana então esta semana eu terminei dois jogos de Super Nintendo portanto daquele serviço da Super Nintendo do online da Nintendo Switch portanto foi uma semana em que eu tive muito pouco tempo para jogar e então eu joguei um jogo só naquela, assim num tempinho e depois acabei por jogar o outro lado de seguida então eu praticamente acabei os dois jogos de rajada com uma pequena, pequeníssima ajuda de save state pequeníssima, não a usei, usei-os de forma mais ou menos razoável uma espécie de checkpoint lá no início de cada nível mas falando dos jogos em si então estes jogos, começando pelo Wild Guns, foi o primeiro que eu joguei Wild Guns é um jogo da Natsume, criado em 1994 e este jogo, para quem não conhece Wild Guns e se conhecem, também havia na arcade eu não tenho a certeza se era o mesmo título havia um jogo também do género co-boys, já vão perceber e esse jogo eu conheci-o depois de um outro mais conhecido para mim, pelo menos, que era o Cavalo que é um dos meus jogos preferidos da arcade que era um soldadinho cá em baixo com uma mirazinha e depois íamos disparando e nós não nos limitamos a controlar a mira nós controlamos a mira e o personagem em simultâneo portanto, eu gostava desses tipos de jogos e então, neste caso este é da Super Nintendo é um daqueles jogos que eu cheguei a jogar também nas arcades eu não tenho a certeza se era Wild Guns nas arcades mas era o mesmo estilo como o Cavalo mas como co-boys mas o que havia no jogo não me faz lembrarem nada a este portanto, eu posso estar enganado provavelmente sim devem, talvez sejam jogos à parte então, eu já expliquei como é que é o estilo de jogo portanto, nós controlamos o personagem cá em baixo e quando carregamos para disparar ele fixa os pés e move apenas a mira então, os inimigos vão aparecendo vão disparando cá para baixo nós, de vez em quando temos que nos concentrar em matar alguém que lá está em cima mas ao mesmo tempo protegermos cá em baixo com as armas com as balas que estão a chegar que também vêm em câmara lenta portanto, não é grande stress portanto, agora o que é que eu tenho para dizer sobre o jogo? eu não achei um jogo tão interessante ou tão divertido de jogar como o Cabal se bem que olhando para trás eu não consigo perceber qual é que é a diferença mas sei lá este não percebi bem faltava ele qualquer pormenor que faltava também era um jogo de console e não era um jogo de arcade ok? mas não sei não sei dizer exatamente o que é que achei o jogo misturando aqui o pior com o melhor o jogo tem um nível de dificuldade bom não me parece injusto mas também não parece ser demasiado fácil nem demasiado difícil apesar de podermos mudar o nível de dificuldade nisso achei bom podia dizer que é um jogo curto mas na altura todos os jogos o eram portanto a longevidade dos jogos tinha mais a ver com a dificuldade do próprio jogo em chegarmos ao final e repetir 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 apesar aqui temos contínuos infinitos uma característica diferente deste jogo em relação ao Cabal no fim de passarmos o primeiro nível é nos dar 4 níveis à escolha nós podemos fazê-los pela ordem que quisermos e a dificuldade muda consoante se o escolhemos em primeiro segundo terceiro ou quarto lugar depois desses níveis ainda mais o nível do boss final e achei interessante outra coisa que eu gostei particularmente deste jogo que eu não tinha a noção do tal jogo de arcade que eu falei de ser assim é que este é um estilo steampunk em que não é tipo o velho oeste é tipo no velho oeste mas em que existem máquinas e robôs e coisas assim do género e veículos pelo menos veículos que na altura não havia tipo quase naves espaciais e coisas assim do género então achei isso interessante também um ponto negativo achei que alguns dos bosses podiam não ser tão repetidos às vezes aparece o mesmo boss várias vezes há lá um em particular por exemplo não tem grande piadeca e aparece mais duas vezes ao longo do jogo mas pronto é pequenos pormenorzinhos de qualquer forma acho que é um jogo que vale a pena experimentar na Switch já que está lá e já que estamos a pagar por ele vale a pena experimentar vale a pena experimentar mais do que uma vez para nos habituarmos aos controles e à forma como aquilo funciona e vermos bem como é que nos desviamos das balas da melhor maneira e usar o especial na melhor altura etc é um jogo que demora algum tempo também para nos habituar possivelmente outro jogo é também um jogo do mesmo serviço da Super Nintendo da Jaleco era um jogo que eu não conhecia de todo nunca tinha visto aquele jogo que é o Operation Logic Bomb este jogo que salvei é de 93 e a verdade é que eu fiquei agradavelmente surpreendido porque achei que era um jogo suficientemente diferente do habitual para eu achar interessante é um jogo visto assim numa perspectiva assim mais ou menos de cima como por exemplo jogos como Mercs não está a ocorrer Ikari Warriors coisas uma coisa assim de género ok e então nós começamos lá com uma armazita e depois é muito engraçado como a história é contada porque há uma história há uma história que é contada de uma forma muito interessante que há muitos poucos jogos que a contam dessa forma em que a meio do jogo há cutscenes e eu estou a falar dos jogos dessa altura há cutscenes mas não muda uma coisa completamente continuamos a ver o jogo mas a ver o que é que acontece por exemplo vamos lá a um sítio e conseguimos ver o que é que aconteceu no passado naquela sala não é do género parece assim um desenho com gráficos não a história é contada dessa forma sem palavras e nós vimos os personagens e percebemos mais ou menos o que está a passar achei interessante a forma como a história é contada sem ninguém falar de nada e é muito interessante e depois o jogo em si os upgrades que nós apanhamos em termos de armas para conseguir passar uma certa parte de alguma forma tem ali um toquezinho super super leve não tem nada a ver mas super leve de Zelda de género há aqui um sítio que não consigo passar porque é que eu não consigo chegar ali e depois nós voltamos atrás e abre-se qualquer coisa nova que nos leva para um sítio que tem uma arma nova e depois é nos mostrada assim a habilidade de arma e nós percebemos logo ok eu preciso desta arma para acertar lá naquela coisa para desbloquear a porta portanto é um jogo que não é super longo joga-se muito bem eu neste talvez estivesse usado assim um save state assim meio injusto tipo no posse final assim a meio estou farto morrer aqui deixa-me guardar aqui um bocadinho mas pronto isto era um jogo que eu jogar normalmente na console eu teria demorado mais algum tempo do que na verdade eu demorei que foi apenas umas duas ou três horas que eu estive a jogar aquilo ainda reiniciei o jogo mais do que uma vez porque a barra de energia que nós temos é a mesma ao longo do jogo todo e há lá alguns pontos em que nós conseguimos enchê-la em algumas alturas eu não usava mesmo o save state e voltava literalmente ao início do jogo porque achava aquilo interessante o suficiente para a segunda vez eu fazer melhor e chegar ao sítio com mais vida em termos de bosses achei interessante alguns são fáceis outros são mais difíceis mas é um jogo bastante interessante é um jogo que eu recomendo para quem não conhece experimente possivelmente até poderá gostar muito deste jogo obviamente que é um jogo já com uma certa idade com um certo estilo não é para toda a gente etc etc portanto vejam esta recomendação com isso em atenção bom então depois nesta semana foi só isso e chegámonos à semana atual em que eu já terminei mais dois jogos Xenoblade Chronicles e Soul Calibur 6 o próximo vídeo é sobre esses dois vemos lá ok? até já e aí Obrigado.